Deixa-me participar da tua intimidade Eu sei que é pra quem lhe obedece Pois ter intimidade contigo é reconhecer a tua santidade Eu quero entrar no santíssimo lugar Mostra-me, leva-me Quero estar contigo no secreto refúgio Ensina-me porque preciso entender Que nada vai me separar de ti Ouça-me, ó Deus Reconheço que tu nunca me abandonaste Perdoa-me, ó Pai, agora consigo compreender Intimidade contigo tem que obedecer Intimidade com o Senhor eu quero ter Pois é na tua intimidade que eu conheço o teu querer Intimidade com o Senhor Pra contemplar O grande amor de Deus Que comigo sempre vai estar Levante as suas mãos E receba o amor de Deus Sobre a sua vida nessa noite O Espírito Santo te abraça E te mostra esse lugar Mostra-me, leva-me Quero estar contigo no secreto refúgio Ensina-me porque preciso entender Que nada vai me separar de ti Ouça-me, ó Deus Reconheço que tu nunca me abandonaste Perdoa-me, ó Pai, agora consigo compreender Intimidade contigo tem que obedecer Erga as suas mãos e a sua voz E cante a Ele Intimidade com o Senhor eu quero ter Pois é na tua intimidade que eu conheço o teu querer Intimidade com o Senhor Intimidade com o Senhor Pra contemplar O grande amor de Deus Que comigo sempre vai estar Intimidade com o Senhor Eu quero ter Pois é na tua intimidade que eu conheço o teu querer Intimidade com o Senhor Intimidade com o Senhor Pra contemplar O grande amor de Deus Que comigo sempre vai estar Oh, aleluia Se aproxime do Todo-Poderoso É nessa intimidade que você é fortalecido, meu irmão É nessa forma de intimidade que você é vivificado pelo Espírito Santo de Deus É nessa intimidade que as suas feridas são saradas É nessa intimidade, meu irmão Que eleva o teu coração de alegria, de confiança Porque a comunhão traz confiança, traz segurança De que o melhor está por vir na sua vida De que o Deus Todo-Poderoso jamais te deixou e jamais te deixará Então levante a sua voz Então levante a sua voz e diga que eu quero essa intimidade, Jesus Eu quero entrar no santíssimo lugar Aleluia 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 Erga sua voz E diga e cante Intimidade, Deus Intimidade com o Senhor Eu quero ter Pois é na tua intimidade Pois é na tua intimidade que eu conheço o teu querer Ele revela a você a vontade dele nessa noite Intimidade com o Senhor Pra contemplar O grande amor de Deus Que comigo sempre vai estar Intimidade com o Senhor Eu quero ter Eu quero ter Pois é na tua intimidade que eu conheço o teu querer Intimidade com o Senhor Pra contemplar O grande amor de Deus Que comigo sempre vai estar Muito obrigado, Jesus Por esse momento de intimidade contigo Vamos aplaudi-lo bem forte, que ele merece Aleluia Aleluia